Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, tem, vinda, lama, come a vem O rap é o som, o rap é o som Rap é o som, minha rima é de onda Rap é sonora, te atropelando com a onda Só que hoje eu te bato, rimando nem enxame Não vai rimar na aldeia, culpante de tsunami Mano, fazendo o verso, você tá ligado, né? Tu tá aqui, nunca se esqueça, você fala de enxame Só que eu sou o DG e eu mato o ninho das Vespa Rima que é boa, você tá ligado, né? Mano, aqui já repercutiu, sabe, né? Mano, já vou te matando e encaixando no beat E agora você perdeu Não é enxame, sou o vírus que faz sua tela da pane Você não entende, tá ligado, mano, que você é só da pane Isso que você não consegue entender, você tá ligado, você falou de enxame Só que esse MC só vem na rima fraca, cometa o vexame Ei, mano, tá ligado que eu chego no bagulho, parça, mano? Chego, minha rima incendeia Falo de cachoche, foda-se, mano, tá ligado? Nunca ataque pedras na caixa de abelha Mano, já vou te matando, sabe, né, mano? Calma, calma Você acha que eu sou fraco por dentro Até você ter visto a minha alma Rima que é boa, você tá ligado, né, mano? Que eu sigo aqui na pista Mano, tipo monge, já vou te matando, ele vai dar univana Tipo budista Quer falar de enxame Você quer falar de enxame, só que nessa parada você se engana Na verdade não é enxame, você é racista, por isso que fica enxama Isso que você não consegue entender, você tá ligado, mano, que você é desgrama Falei de enxama, se for rap, hein, me chama Tá ligado que eu chego no bagulho, parça, sua rima não é insana Fala que ele é racista, tá enxama Mas hoje você se foge, você vira um tocha humana Mano, mano, mano Calma, calma, família Não assisti mais nada Muito barulho pro primeiro round, família Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Viajante, do Jade, faz muito barulho Quem gostou das rimas do DG e do DIN, faz muito barulho 1x0, é os monstros, chama Ternico! 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Foco na batalha! Chego no bagulho, não concordo com você Porque o seu papo é fraco e não é condicional Não concordo com você, essa é minha disco Porque você na rima não tem rocô dança gramatical Olha esse flow merda que cê pôs no beat Eu não sou tocha humana, eu sou coisa, cê é it Isso, isso é meu entende, então nem vem dar palpite Eu falei que cê é it, cê é um bosta, não me irrite Mano, eu já vou te matando, você tá ligado, né mano? Mosca despousada, tipo Mano de favela, eu tô matando todos esses coisá Passo o verso, você tá ligado, né mano? Você passa mal, você é coisa, já tô te matando Tô matando todos esses policial Cê tá ligado, rima que contagia Quem mata coisas acaba como golias Só que eu te bato, rimando é ofegante É tocha humana, coração frio e espírito flamejante Flamejante, chego nessa fita com euforia Cê sabe parça, chego e mando aqui a rima Suave, você falou que eu sou it, palhaço assustador Seu flow é cuti-cuti, cê é it, malia It, malia Cê se acha foda falando que você chega com euforia Só que cê não entende, mano, a poesia Cê não tem euforia, quer rima boa eu faria Mano, eu já vou... Oh, 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 ei, ei Ei, ei, ei Mano, eu já vou te matando, você tá ligado, né mano? Aqui eu já fico, já vou te matando, você tá ligado Até é poesia, eu sou eu lírico Acho que essa cê não pegou, sabe né meu mano Que é aqui nessas sessões Eu vou acabando com você, não é marmar, eu faço poesia de camões Você é o eu lírico, eu sou coerente Se você é o lírico, a frase é sujeito inexistente Se você é o de barro, irmão, eu sou verdadeiro Já que o papo é pessoa, pode puxar pro terceiro Terceiro! 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 Quem vai? Chamou a resposta pro cara Você acha que é uma pessoa? Manda ele! Ae gente, começa Gente, termina Só que isso Eu sou eu Não sei Quem vai? Mata ele! Vem, vem, vem Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei! 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 O cara morreu O papo é terceira pessoa Rimando é um algoz Eu, tu, eles Você não mostra a sua voz Só que você é fraco Te passo todo dia Vem rima de senhora Você é vossa senhoria Ele chegou e falou Que rima boa ele faria Mano, tá ligado, parça? Que você é fraco Porque é mais fácil ver o Jim Como o novo fara do alto Que é afundado na farinha Mano, novo faraó Rimando ser moleque Não é novo faraó Você não fará o rap Sabe por que eu te bato e eu deslizo É faraó, areia movendiça Hip hop e me movo disso Mano, meu céu treino Se fodeu, princípio da perda Eu tô com a ampulheta do tempo Mano, tá ligado, mano Percoria, ele falou que faria Tá amarrado a parte A parte faria Mano, esse daqui é até o príncipe da pérsia Faço rima pesada Sua rima me estressa Sabe por que te bato com alvoroço Com o mesmo tempo que você carrega aqui Eu te enforco no seu pescoço E porta no pescoço Olha, mano, o meu som é muito bom Cê sabe, vai tocar na rádio Pop egípcio, tá ligado, mano Pirâmide perdida Cala a boca, mano Não gostou do seu som Porque cê sabe, mano, que ra odiou Vai tocar, tá ligado Rimando nem meu fã Vai tocar na rádio MCs que são jovem pan Mas hoje eu te faço Rimando vai adiante MC alienado Eu chuto pra bandeirante Uuuuuh 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 Eita, mano, tá ligado, que eu chego no bagulho parça Parceiro, cê fica em branco Mano, não se chuta pra bandeirante Se eu sou um preto que não vai passar a vida toda em branco Entao Tá ligado, parça, que eu chego na rima e não se ausenta Eu não sou piste, mas se você fuder eu vou acabar com a sua frequência Preto que não passa em branco, sou prático MC de cubo mágico, eu sou cubo monocromático Só que eu te bato e mando, pede pra mim É preto e branco, sou Charlie Chaplin Ei, mano, tá ligado? Que você é muito fraco Em questão de improviso, cê sabe, cê toma um coro Cê falou de cor, não quero que meus irmãos vejam laranja Foda-se a algema E os barracos de favela que é tudo laranja, eu quero que eles vejam ouro Ae família, muito barulho pra essa batalha Pesado, ae, terceiro round certo, volta com vontade família Quem gostou da Simas do Shade faz muito barulho Quem gostou da Simas do Jim faz muito barulho Eu já vou na mão, certo, vou na mão, que aí o bagulho tá bem bravo Levanta uma mão e segura pro Shade família Ae, vou contar, vou contar Ae, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove Cê, nove, guarda esse número irmão Levanta uma mão e segura pro Jim família Ae, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Ae, catorze, cheio de viagem